Estava mais que óbvia a derrota do Atlético Patrocinense depois da semana conturbada com a troca de atletas e problemas políticos do clube. Rede hoje no Campeonato Brasileiro. Oferecimento. Automotiva Pneus. Biotrofe Fertilizantes Organo Minerais. Grupo Marra. Posto Econômico. São José Laboratório. Música Pelo menos duas falhas bizarras aconteceram neste sábado quando o Patrocinense perdeu por 3 a 0 para a Inter em Limeira pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com resultado o time paulista firma-se mais ainda na liderança e o Patrocinense vai continuar amargando a lanterna. A superioridade ficou evidente logo no primeiro tempo com a pressão constante sobre o Cap que não mostrou o mínimo poder de reação e aos 28 minutos o inevitável aconteceu. Depois de um bate-rebate na área Cauê abriu o placar para a Inter numa confusão entre o goleiro Felipe Gama e o zagueiro Renan. Música Ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos, o Lucas Café saiu facilmente da marcação e ampliou o placar de carrinho desviando o chute de Rafael Silva. Música E para fechar o primeiro tempo, o tenebroso do Cap, Cauê cruzou na área e o lateral esquerdo Richard Ballard mandou para o fundo das redes fazendo 3 a 0. A torcida de Grenade deu graças a Deus por ter terminado o primeiro tempo. Na etapa final, a Inter de Limeira votou claramente tentando segurar a vantagem do placar e o Patrocinense com futebol abaixo da média do próprio Cap se segurou na defesa até o apito final do gaúcho Wagner Silveira Echeverria. A situação continua drástica. Esse 3 a 0 que o Cap tomou mesmo fora de casa fala muito do futebol atual que o time vem mostrando. A parceria nada resolveu na situação vexaminosa que o time já vinha do campeonato mineiro. E o exemplo é a classificação. Primeiro, o Inter de Limeira com 16 pontos e 88,9% de aproveitamento. Segundo, o Maringá com 13 pontos. Em terceiro, o Água Santa 9. Em quarto, o Pouso Alegre 7. Em quinto, Costa Rica do Mato Grosso do Sul com 6. Em sexto, São José, São Paulo com 5. Em sétimo, Santo André, também de São Paulo com 4. Em oitavo e última posição, o Patrocinense, que tem 2 pontos em 6 jogos. Não venceu nenhuma. Tem 2 empates, 4 derrotas, 4 gols pró, 13 gols contra e um saldo negativo de 9. E o aproveitamento do Patrocinense é de 11,1%. A torcida só quer saber uma coisa. Se a diretoria do Cap estava mal e realmente estava, O que é que essa parceria veio fazer em patrocínio? O time estava mal e piorou. Então, não resolveu nada. Vamos buscar esta resposta para trazer para você. Vamos tentar, né? A próxima rodada, o Patrocinense joga em patrocínio contra o São José no estádio Pedro Alves do Nascimento para reverter a crise. A Inter vai a Maringá jogar contra o Grêmio Maringá num jogo que vai sair pica-pau do louco, porque é os dois melhores times da competição até aqui. Obrigado a você. Dê um like, ative o sininho, comente a matéria. Nos ajude se inscrevendo no canal. Já passam de 33.600 inscritos. Você pode nos ajudar a crescer sem gastar nada. É só clicar. Um abraço para você. Até o nosso próximo programa. Passando por aqui, para agradecer aos nossos clientes e colaboradores que participaram dessa promoção. E a eles, que foi um sucesso. Nós trabalhamos com combustível de qualidade e dispensando um tratamento, um rendimento diferenciado. O Posto Econômico continua trabalhando aí com os sorteios mensais de prêmios até o final do ano, né? E quando fecharemos com chave de ouro aí, com o PIX de 10 mil reais. Deus abençoe a todos que no próximo ano, de 2025, nós estejamos aqui todos com muita saúde para realizarmos a promoção de 16 anos do Posto Econômico na data 14. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus Autorizada para os dão alinhamento e balanceamento Em qualquer tipo de veículo E sempre o melhor preço E o atendimento Automotiva Pneus Uma empresa fazendo amigos O Grupo Marra é o maior distribuidor de bebidas na região de Patrocínio e Centro-Oeste Mineiro Atendendo mais de 2 milhões de pessoas em 108 cidades Entregando as melhores bebidas para você apreciar assistindo ao sentinho do coração Grupo Marra Seu revendedor autorizado Heineken O São José Laboratório tem mais de 4 décadas de confiança da população com resultados confiáveis, personalizados e eficientes Toda a gama de exames laboratoriais e de prevenção com tecnologia avançada e profissionais capacitados São José Laboratório Cuidamos da sua saúde com carinho e responsabilidade Obrigado